Olá, eu sou a professora Luciana e hoje vim apresentar para vocês um material que se chama geoplano. Vamos aprender algumas coisinhas sobre o geoplano. Essa placa aqui de madeira era um resto, por isso acabei fazendo ele com dez preguinhos aqui e nove na lateral. Nós podemos ter vários tipos de geoplano, esse é apenas um deles e vamos então ver o que podemos estar construindo e aprendendo com ele. Vamos construir então agora alguns quadriláteros. O que são quadriláteros? São figuras planas geométricas que possuem quatro lados. Verifiquem aqui ó, um lado, dois, três, três, quatro lados. Os quadriláteros, eles podem ser feitos de diferentes formatos. Vamos ver um outro diferente? Esse aqui. Isso é um retângulo e isso é um quadrado. Que outro quadrilátero nós temos que conhecemos também? Os trapézios, que também possuem quatro lados. Cada um deles tem uma característica diferente que vamos estudar mais para frente através dos seus ângulos e da semelhança entre seus lados. Então, hoje, a gente só vai verificar de maneiras diferentes que podemos estar construindo esses quadriláteros. Todo quadrado é um quadrilátero, porém, nem todo quadrilátero é um quadrado. Uma outra utilidade é a gente fazer a tabuada aqui no nosso geoplano. Vamos aprender? Então, se eu quero, por exemplo, saber quanto é dois vezes o cinco. Duas vezes o cinco. Vamos pegar ali ó, dois preguinhos e agora cinco aqui. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver quantos pregos a gente tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, dois vezes cinco é dez. Vamos fazer mais uma. Três vezes o sete. Vamos pegar agora três preguinhos aqui. Um, dois, três. E mais sete pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Então, três vezes o sete é vinte e um. Se você tiver dúvida na sua tabuada, vale a pena construir um desse aí na sua casa.